Não entrei muito em detalhes. Pra onde você vai? Sabe, levaram meu filho, levaram meu filho pra longe de mim. Não diga. Como aconteceu? Não, não, crianças, eu não quero falar sobre isso agora. Pai! Por favor! Por favor! Bom, tá bem. Eu moro num Recife, longe, muito longe daqui. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. E o meu filho, Nemo, ficou com raiva de mim. A gente só me desobedeceu porque eu fui duro com ele. Não sei, não. Ele nadou pro mar aberto em direção ao barco. Aí apareceram os mergulhadores. Eu tentei pedir, mas o barco era muito rápido. Aí a gente nadou pro mar aberto.